Chega junto que eu vou lançar a braba, a verdade sobre a possibilidade da contratação do craque da seleção colombiana, James Rodrigues, também colombiano, quinteiro, especulado no Flamengo, decide o seu destino, Clube dos Emirados Árabes volta com tudo para tentar tirar novamente, cria da base, joia que já mostrou seu valor nos profissionais do Mengão. E conselho deliberativo aprova por maioria absoluta novo contrato de fornecimento de material esportivo de mais de 400 milhões de reais, te preparem a partir de agora, ó, é tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação, assista o vídeo até o final. E muita gente torcia para o retorno do zagueiro espanhol Pablo Mari, jogador que não conseguiu se firmar no Arsenal da Inglaterra por conta de uma série de lesões e acabou disponibilizado por empréstimo. E muitos queriam que o Flamengo apresentasse uma proposta para o clube inglês. No entanto, o vice de futebol, Marcos Braz, foi taxativo durante a coletiva de imprensa da apresentação oficial de Paulo Souza. O Flamengo não se movimentou nesse sentido porque simplesmente tem a informação de que o atleta não teria a intenção de sair da Europa. E é isso que vai acontecer. Pablo Mari acertou a ida para a Udinese. Ironia do destino, ele será o substituto de um zagueiro revelado pelo Flamengo que acertou a sua ida para o futebol inglês. Samir, o jogador que foi contratado pelo Watford da Inglaterra e, portanto, deixou essa lacuna na Udinese que entrou na briga para contar com o Mari por empréstimo. O jogador fica no clube italiano até o fim da temporada europeia para a frustração da grande nação rubro-negra que, com certeza, gostaria de ver novamente Pablo Mari com o manto sagrado. Afinal de contas, com o manto, em 2019, ele foi eleito o melhor jogador da posição no continente, campeão brasileiro e também da Libertadores. Se você ficou frustrado com a decisão do Pablo Mari de permanecer na Europa para vestir a camisa da Udinese, que é da segunda, terceira prateleira do futebol italiano, deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome do vídeo, do smartphone? Ou então, esse botãozinho vermelho no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E outro jogador especulado no Flamengo e que decidiu seu destino nesta sexta-feira foi Juan Fernando Quinteiro. O colombiano que era desejado pelo Flamengo, principalmente após a saída do atacante Kennedy. No entanto, ele que também estava na mira do Galatasaray da Turquia, preferiu o River Plate. Clube pelo qual ele atuou e foi campeão da Copa Libertadores da América como protagonista no título de 2018. Torcedor confesso dos milionários. Ele deixou muito bem claro para a imprensa argentina que sim, o seu destino será o River. Ele confirmou que vai conversar nas próximas horas com os dirigentes argentinos e que vai acertar aí os detalhes para o seu retorno a Buenos Aires. Portanto, aí mais um jogador que chegou a ser especulado pelo Flamengo. No entanto, acabou descartado. O Quinteiro que, entre idas e vindas, não acabou conseguindo se firmar no futebol da Europa. E há muito tempo, inclusive, é sonho do Flamengo. Desde os tempos do presidente Eduardo Bandeira de Melo. Mas o Flamengo, ao visto, não tem sorte na contratação do jogador e que vai ter aí, já tem o seu destino. É o Matelo, já foi batido com relação a isso. E você, o que acha? Você lamenta que o Quinteiro não venha para o Flamengo? Ou você acha que não seria uma boa contratação para o clube? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda. Antes de entrar em contato, através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E já estamos nas principais plataformas de podcast. Google Podcasts, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Spotify. Está lá o podcast. Vou lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E o Flamengo, através do Conselho Deliberativo, já tem maioria absoluta para aprovação do novo contrato com a Adidas. Trouxemos aqui em primeira mão todos os detalhes da negociação, desde lá de trás, a negociação do marketing do Flamengo com a gigante de material esportivo alemã e também quando sacramentou-se toda a situação que envolveu esta negociação com as bases que foram colocadas neste contrato. Apesar da votação perdurar até a próxima segunda-feira, seria presencial. No entanto, como ocorreu aí uma expansão da pandemia de Covid e também de H1N1 e também entre os conselheiros. Há muitos que já passaram dos 65 anos, o Flamengo preferiu mudar a fórmula de votação para não presencial. A votação à distância, então, cada conselheiro votando por e-mail. E a grande maioria já votou e a maioria absoluta aprovou esses novos termos. E não seria diferente, até porque o Flamengo tem a possibilidade de lucrar em quatro anos de contrato que já prevalecem de maneira retroativa, desde maio do ano passado, nada menos que 400 milhões de reais. Para se ter uma ideia, somente relativo ao ano passado, o Flamengo pode garantir até 80 milhões de reais. Fora o que o Flamengo teria a receber nesses quatro primeiros meses deste ano, perfazendo o primeiro ano do novo contrato. Então, realmente, é um contrato muito vantajoso para o Flamengo, que tem três partes. A primeira parte, o fornecimento de material esportivo nos moldes anteriores. No entanto, com a parcela de royalties bem maior, saltando de 10% para 35%. Isso quer dizer que, de tudo que a Adidas vender, o Flamengo tem direito a 35% do lucro líquido. Se a Adidas vender, por exemplo, 100 milhões em uniforme, o Flamengo tem direito a 35 milhões. Existe uma segunda parte, que é relativa ao que se chama de moda casual, ou uma linha popular de uniformes que seria fabricada e vendida pelo próprio Flamengo, em valores bem menores que os praticados pela Adidas, para que a torcida do Flamengo, que tem, vamos dizer assim, uma baixa renda, também possa adquirir produtos oficiais do clube. E ainda tem uma terceira parte, que é o e-commerce. Tudo que o Flamengo vender em suas lojas, sejam elas físicas ou virtuais, o Flamengo também recebe o seu percentual. Então, realmente, é um contrato muito bom e torna-se o melhor contrato de material esportivo de todo o continente, superando até mesmo o contrato recentemente renovado com o River Plate da Argentina. E você, o que acha, você acredita que realmente este contrato é satisfatório? Finalmente, a Adidas acertou, agora tem que acertar na distribuição, na logística, porque tem muita loja física que simplesmente não tem o uniforme do Flamengo. Então, Adidas, vamos corrigir isso, mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, Às vezes, determinadas coisas acontecem para que nós passemos a valorizar as empresas realmente honestas. Todo mundo sabe, você também, o que me aconteceu na final da Libertadores no ano passado. O mesmo não precisa ocorrer com você. Não cometa o mesmo erro. Não deixe que a sua viagem dos sonhos se transforme em um pesadelo. Por isso, a partir de agora, eu só viajo pela Editor, uma empresa que é comandada por pessoas sérias, dedicadas e competentes. Qualquer que seja a natureza da sua viagem, férias ou negócios, destino no Brasil ou no exterior, via aérea ou terrestre. Entre em contato com a Editor e, com certeza, ela terá um pacote sob medida para você. Manda um zap para o número que está aí na sua tela. Você é o DDD 21 e, ainda, os números 974-193-630 ou, ainda, 977-347-762. É uma empresa cadastor, a editor. Nela, eu boto fé. E agora, falando sobre a informação do meu amigo Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, o Al Ain dos Emirados Árabes, voltou à carga para tentar a contratação, mais uma vez, de João Gomes. O clube árabe tentou a contratação do atleta com uma proposta de 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais no câmbio atual, por 50% dos direitos econômicos do jogador. E o Flamengo ficaria com 30%, né? Outros 20% são do próprio atleta administrados pelo seu empresário. O Flamengo, naquela oportunidade, só não chegou a fazer negócio porque exigiu pagamento à vista, enquanto os árabes ofereceram parcelamento no melhor estilo carnê das casas Bahia. E como já estava em cima do fechamento da janela para transferências internacionais, não houve tempo hábil para superar os entraves burocráticos. Por isso, o negócio acabou não acontecendo. Mas, naquela oportunidade, a diretoria do Flamengo já deixou claro que está propensa a negociar o jogador. Os valores seriam os mesmos. E agora tem tempo suficiente para que os dois clubes cheguem a um acordo. O João Gomes, que realizou mais de 50 partidas pela equipe principal do Flamengo, revelado pelo clube, surgiu muito bem em 2020, na disputa da Copa Libertadores da América. Um jogador de, apesar da pouca idade, muita personalidade nunca tremeu. E, lógico, ainda está aprendendo, ainda está sendo lapidado. O Flamengo acredita que, mantendo um percentual do atleta, poderá lucrar com uma transferência futura. E, portanto, sim, pode negociar o atleta. E você, o que acha? Você abriria a mão do João Gomes? Você acredita que 5 milhões de euros seriam suficientes, por exemplo, para fazer uma reposição altura no mercado da bola? Deixe abaixo o seu comentário. E, antes de a gente partir para o próximo assunto, liquidação nas lojas Nação Rubro Negra, da Rodoviária do Tietê, Rodoviária Novo Rio, e Partage Norte Shopping em Natal. Todos os produtos em condições imperdíveis. Se você mora na Grande Natal, no Grande Rio, ou na Grande São Paulo, vá até o Partage Norte Shopping em Natal, no segundo piso, no segundo piso da Rodoviária do Tietê, ou, então, no Terminal Rodoviário Novo Rio. Ou de qualquer lugar do Brasil, você pode entrar em contato através do Zap com as lojas do Rio e de São Paulo, no DVD 21 998646665. Vou repetir, hein? 998646665. Não esqueça de dizer que foi Mauro Santana que te indicou para garantir condições imperdíveis, mas correm promoção por tempo limitado ou, enquanto durarem os estoques, se entreguem em todo o território nacional. E surgiu a informação vinda da imprensa colombiana que o técnico Paulo Souza teria pedido ao Flamengo a contratação de ninguém menos que James Rodrigues, ele jogador, craque, atleta da seleção colombiana que participou das duas últimas Copas do Mundo e atualmente está no Al-Hayam, do Catar. O jogador que tem contrato até junho de 2024 e recebe nada menos que um milhão de dólares por mês. Cinco milhões e meio de reais. A verdade, o que eu pude apurar com pessoas ligadas ao futebol do Flamengo é que, de fato, o Paulo Souza teria sugerido ao Flamengo que sondasse a situação do atleta porque seria uma excelente contratação. No entanto, a chance é zero de ele retornar ao continente sul-americano. Tanto que o próprio jogador tem esperanças de que ainda tem espaço em grandes clubes da Europa. Ele que foi um dos destaques na realização da Copa do Mundo aqui no Brasil por sua seleção, tanto que logo depois foi contratado pelo Real Madrid, da Espanha ao Mônaco, por nada menos que 75 milhões de euros. Mas não conseguiu se firmar no Clube Merengue e logo depois, depois de ter sido inclusive emprestado ao bairro de Munique, foi cedido a custo zero para o Everton da Inglaterra. Também não ficou no Everton. E no ano passado foi adquirido por 8 milhões de euros pelo Clube do Catar. A curiosidade é que o Al-Rayam, ele tem como mesmos donos a família real do Catar que também é dona do Paris Saint-Germain. E no contrato tem uma cláusula dizendo que se houver uma proposta do PSG, ele pode romper o contrato de maneira unilateral sem que o Al-Rayam seja indenizado de qualquer forma. Mas aí, mesmo dono, você vai pagar o cara com o dinheiro dele mesmo? É meio estranho, né? Me estranha essa situação. Fato é que o jogador, por questões financeiras, está completamente fora da realidade, não só do Flamengo, mas do futebol brasileiro. E ele não pretende voltar a atuar na América do Sul. O atleta que tem 30 anos completa 31 agora em 2022, no mês de julho. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou desse vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão. Mengão, beleza do ataque? Ajeitou, bateu, golaço! Gol!